Tentativa de assalto a banco termina com dois vigilantes mortos. Tentativa de assalto a banco em vitória do Mearim deixa dois vigilantes mortos. Uma jovem também foi baleada durante a ação criminosa ocorria na manhã de quarta-feira. Aqui tem a foto da situação lá no banco Bradesco. Vigilantes morrem durante assalto a uma agência do Bradesco em vitória do Mearim. Uma tentativa de assalto a banco no fim da manhã de quarta-feira no município de vitória do Mearim, distante 146 quilômetros de São Luís, deixou dois vigilantes mortos. Durante a ação criminosa, uma jovem que passava em frente à agência foi baleada na cabeça. Ela foi levada às pressas para o hospital e não há, até o momento, informações sobre o estado de saúde. De acordo com as primeiras informações, quatro bandidos armados invadiram a agência do Bradesco do município e trocaram tiros com os vigilantes, identificados preliminarmente como Nascimento e Edésio. Ambos foram a óbito no local. Após o tiroteio, os bandidos fugiram em rumo ignorado. A polícia está em diligências pela região para tentar localizar os suspeitos. A SEC informou que nenhum valor foi roubado da agência bancária. Então, infelizmente, mais dois colegas aqui perderam as suas vidas trabalhando. Vida de vigilante não é fácil, né? O pessoal acha que trabalhar de vigilante é tranquilo. 12 por 36, vou trabalhar um dia sim, um dia não. O banco trabalha de segunda a sexta, né? Também é uma escala muito desejada pelas pessoas, mas é muito perigoso, cara. Principalmente quem trabalha em banco, em banco de interior. Que é a bandidade, cara, eles querem facilidade. Eles querem facilidade. Eles querem... E eles encontram, às vezes, mais facilidade no interior para poder fugir. Porque você imagina, no centro de uma cidade, movimentada, né? Com cerco eletrônico por tudo quanto é lado. Agora tem bastante câmeras. Ficou mais difícil. Então, eles acabam indo, eles vão migrando, né? Como eu disse. Infelizmente, os vigilantes vieram a óbito. Não conseguiram levar nada. Só mesmo a vida dos nossos colegas. E essa semana, vocês viram, né? Toda semana tem aumentado aqui a quantidade de agressões, de mortes de vigilante. Já noticiei aqui o vigilante indo trabalhar. Que morreu indo trabalhar. Vigilante sendo roubado a sua arma, né? Num posto muito estranho, onde colocar o vigilante na rua. E o cara, depois de deitado, rendido, o bandido batia no vigilante. Situações igual o vigilante aqui no posto de saúde. Que entraram lá e... E o cara queria matar, o vigilante não teve que se esconder. Possivelmente estava desarmado, porque não faz sentido nenhum o vigilante se esconder. Se o cara está com a faca, ele está com a arma. Então, olha as condições que a gente tem. Os caras colocam a gente desarmado no posto de saúde. Um local altamente onde os ânimos estão a flor da pele. O cara chega e ele quer ser atendido. O problema dele, na maioria das vezes, o cara sempre acha que o dele é um problema maior do que o dos outros. Porque o cara não vai para o pronto-socorro se ele está sentindo uma dorzinha. O cara já vai para o pronto-socorro porque ele está na merda. Então, cara, o vigilante do pronto-socorro tem que estar armado. Infelizmente. Então, assim, hoje, cara, hoje bateu o rex. Foram oito notícias. Tudo notícia pesada para nós profissionais de segurança privada. Então, que nós possamos redobrar a atenção, ficar atento, não deixar cair na rotina. Porque muitas vezes o que mata a gente, o que faz a gente perder para o bandido é a rotina. A gente acha que o posto é tranquilo, que talvez não possa acontecer nada onde a gente trabalha. E às vezes acontece. E aí que a gente perde. Perder a arma, cara. Beleza. Perder faz parte. A gente espera não perder, né? O problema é quando você perde a vida, quando você perde um movimento, né? Você perde... Você é uma pessoa normal, de repente não está mais, fica paraplégico, toma um tiro na perna, não consegue andar mais. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem do nosso trabalho. Isso aqui é bom para trazer a reflexão da importância do nosso trabalho e também do perigo que é o nosso trabalho, cara. Para que a gente não caia na rotina, para a gente não ser vítima. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. O vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha. Esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises. Que é com Ulisses, também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula. Que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu estava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou o meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de Escolta Armada. Primeiro dia eu já estava lá. Pô. Curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Estou investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é para nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei. Vou procurar emprego. Estou muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9. Uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei. Da ISPP. Do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou para mim e falou assim. Tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era para um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive. Eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13. Demorei 5 dias. E mesmo assim. Se eu não quisesse. Esse emprego. Eu já estava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus. Como o Edirland fala. A oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu estou empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland. Por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E obrigado a todos vocês.